Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, estou iniciando um vlog. Hoje eu vou fazer a manutenção dos meus cílios. Caiu bastante, gente, desse olho aqui, ó. Esse aqui tem bastante pelo ainda, mas caiu desse. Queria ver se eu dou uma aumentada, sabe? Que a gente vai acostumando, eu tô achando já pequeno. Vou também tirar a sobrancelha, aproveitar. Mas, enfim, espero muito que vocês gostem. E não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Vou lavar a loucinha que tem aqui. Esse barulho, gente, é da airfryer, tá? Já coloquei uma coxinha de frango lá pra fazer, porque demora um pouquinho, né? Aí, assim que eu levantei, eu já arrumei o quarto. A casa tá bem organizada. Aí eu vou depois esquentar o arroz, o feijão. Vou colocar minhas camisetas de serviço de molho. Aí eu vou levar a Isabelle pra escola. Depois, de lá direto, eu já vou ir fazer minha manutenção. Vou passar na frutaria. Essas coisinhas assim. E aí eu vou gravando pra vocês, conforme que eu for fazer, né? O almoço tá bem facinho. Porque as coxinhas já estavam temperadas. A arroz já tá pronto. O filhão cozinhou o feijão ontem. Então, assim, tá bem fácil o almoço. É isso que eu vou fazer por enquanto. Aí eu vou gravando pra vocês. Acabei de lavar a louça. Aí, gente, tive que fazer um arroz. Eu pensei que tinha e não tinha. Ó, fazendo franguinho aqui na air fry. A Isabelinha tá papando, né, princesa? O saque também. Gente, já estou pronta pra ir lá. Ó, eu vou... Com essa blusinha. Ela é bem fresquinha. Short, uma rasteirinha. Vou levar a Isabelle à escola. Daí eu já vou direto lá. Depois eu vou ver se eu passo na loja. Pra ver uma roupa. Eu vou gravando pra vocês. Estou aqui no provador. Daí eu vesti esse short saia. Com essa blusinha. Não sei se eu gostei muito. Não, marcando muito bucho. Tá vendo? Porque ele ficou bem colado. Mas eu gostei, assim, do jeito que ficou. Com a mesma blusinha eu coloquei esse short que eu já amei. Olha. Eu já vesti o melhor. Troquei a blusinha porque... Olha só como combinou com a cor do short os detalhes. Estou querendo levar esse short. Daí eu acho que vou levar com essa blusinha. Combinou bastante. Como eu gostei do short, estou provando com todas as blusinhas. Olha só essa branca. Gostei também. Essa blusinha, por mais que seja um tom, assim, meio parecido, eu gostei. Mas eu não levaria. Ela ficou meio larguinha, olha. Ah, não sei. Gostei e não gostei. Eu gostei com essa aqui também. Mas ele tem uma igualzinha, mais branca. Eu acho que vai ficar mais legal pra bater o tom. Ó, provei. Mas eu acho que vai ser aquela pretinha mesmo. Provei que essa blusinha aqui, eu gostei do jeito dela. Mas eu acho que não tem nada a ver com esse short, né? Eu acho que tem que ser a blusinha lá pretinha mesmo. Pra combinar. Assim, acho que não ficou legal, não. Gente, queria uma ajuda. Mas quando eu decidi vocês já... Quando vocês verem, eu já vou ter decidido mais. Olha só. Deixa aí nos comentários se não é outra coisa. É esse conjunto mesmo, né? Eu vou levar... Esse mesmo. Vai ser esse mesmo. Eu gostei assim. Vou mostrar pra vocês aqui. Foi aquela roupa que eu fiquei mesmo. Que eu gostei. Aí eu comprei umas coisinhas na frutaria. Mas eu vou mostrar no diário, tá? Eu comprei um pijaminho, ó. De shortinho e blusinha, né? Gente, esse pano aqui é muito bom. Ainda mais com esse calor. Eu tenho um. Aí eu tô dormindo com ele. Porque é muito fresquinho. Aí eu peguei outro. Aí eu peguei essa blusinha aqui. Combinou demais com esse short. Gente, eu amei esse conjunto. Eu amei. Não é um conjunto. Eu fiz, né? Eu montei lá. Esse look eu amei. Então foi isso. As roupinhas que eu comprei. Aí as coisas da frutaria. Eu vou mostrar lá no diário. Ó. Agora eu vim mostrar pra vocês o meu cílio. Eu mandei ela aumentar um pouco o tamanho, né? E eu amei. Tirei a sobrancelha lá também. Oi, gente. Bom dia. Continuando o vlog. Vamos ver se eu vou conseguir gravar alguma coisa pra vocês. Não postei o vídeo ontem. Porque eu não consegui gravar muito, né? Enfim. Já são oito e pouquinho. Tô me arrumando pra ir trabalhar. Tô até de pijama ainda. Eu vou comprar, acho que alguma mistura lá no mercado. E vou também comprar o leite condensado e granulado. Eu preciso fazer um bolo pra levar pra escola. A diretora falou pra levar algum lanche, que eles vão fazer um piquenique e tal. E assim, ó. Pra levar uma quantidade assim, tá pra dividir com os amiguinhos da sala, né? Aí eu decidi fazer um bolo. E eu ia fazer cookie. Aí eu decidi fazer bolo. Que é mais fácil, né? Vou fazer um bolo de chocolate com cobertura. Depois eu vou levar. Aí eu tenho que comprar o leite condensado e granulado. Aí eu vou fazer assim que eu chegar do serviço. Que é pra amanhã, né? E é isso. Qualquer coisa eu vou gravando aqui mais pra vocês. E aí, gente. O que vocês acharam dos meus cílios? Deu bastante diferença do que tava, né? Ficou bem mais grande. Vou tomar um café da manhã agora. Cheguei, gente. Pro horário do almoço. Vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu trouxe lá do mercado. A professora falou pra amanhã, sexta-feira. Não, amanhã não é sexta-feira. Não, amanhã é quinta-feira, gente. É amanhã. Que eles vão ter um piquenique. Aí ela falou pra levar algumas coisas pra comer que dá pra dividir. Aí eu comprei dois pacotinhos dessa bolacha aqui, ó. Trunfo que vem dez, então vai dar vinte, né? Cada pacotinho. Aí eu comprei esse daqui também. Que é de chocolate. Aí eu peguei dois. E peguei essa rosquinha aqui, ó. Rosca de calda. Pra levar. Epa. Aí eu peguei... Comprei um quilo de bisteca da copa suína. E um quilo de linguiça toscana. Só pra complementar o que já tem em casa. Ai, tava deitada aqui. Almocei. Depois dá uma moleza no corpo, né? Eu falei pra vocês que ia fazer o bolo. Mas a Isabelle falou que podia ser bolacha mesmo. A professora disse que pode ser, só não pipoca, né? Mas, assim... Aí eu peguei porque é bem mais fácil. Só colocar na bolsa pra levar e pronto. E... O que mais que eu ia falar pra vocês? Ai, esqueci o que ia falar, gente. Ai, eu tô deitada aqui. Já lavei uma camiseta pra amanhã. Daqui a pouco eu vou tomar um banho pra voltar pro serviço. Mais fresca, porque tá muito calor, né? E aí eu já vou encerrar o vídeo. Assim, porque não tem muito o que mostrar pra vocês. Já não tenho o que gravar. Tá? Ontem foi aquilo lá mesmo que eu fiz. Fiz nada demais. E... É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo ficou pequeno. Mas é isso. Se eu ficar enrolando, não vou acabar nem postando pra vocês. Porque... Não vai ter mais o que eu gravar. Né? Mas é isso. Deixe sugestões de vídeos aqui nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar até aqui. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.